Ô mano, é o seguinte, às vezes a batalha fica muito interessante, muito disputada, isso que é melhor quando tem dois MCs de alto nível E hoje a gente separou uma seleção das melhores batalhas que tiveram ataque e respostas boas Isso daí é quando a batalha realmente é boa Você gosta dos nossos vídeos, velho? Gosta mesmo? Dá um like aqui pra nós pra provar isso aí Então muito obrigado aí, se você quiser receber um salve também, deixa o seu nome aqui no comentário aqui, ó E a gente pode mandar um salve pra você no final do vídeo, certo? Eu não vi porque eu moro lá no RJ, sabe que é mó viagem, então deixa de ser idiota Mas fica tranquilo meu mano, sempre eu gostei, cheguei hoje pra te bater, cê vai apanhar do mesmo jeito Mano, cê tá de viagem, não mete essa desculpa, pra te espancar eu pago sua passagem Ah, para de graça meu mano, pô, quero ver pagar, porque tu só sabe falar Fica pensando que é sábio, paga minha passagem como se o seu pneu ficou lá na BMW Tudo bem meu mano, essa é a parada Esquece faca minha rima que é afiada Porque você tá de viagem, paga sua passagem pra esbarcar a MC de passagem E paquearam o rio do cante da RJ Aí acabaram com a gracinha do idiota Olha pra cara desse mané Foi de BMW e teve que voltar a pé Não é assim, eu levo meu verso aqui do começo ao fim Cê tá ligado, o verso incendeia Isso é postura, cê acha que vou furar seu pneu na aldeia Pra você acha que foi eu que furei seu pneu Fica tranquilo meu irmão, isso é batalha Eu só tô te atacando, não vai levar pro coração Aí, essa você se fudeu Não foi você, mas você tá aplaudindo, o problema é seu Mas é porque esse é meu tempo Você é influência, Tony, você é exemplo Isso é batalha, eu tenho que te atacar Tem mais uma mano, olha só, esse vai entender Eu não usei decorada mano, você começou atacando O que que eu posso fazer? Tá ligado, eu faço rima aqui, que já convém Olha só, faço o freestyle e você sai frustrado Sabe por que você tá reclamando mano? Porque dessa vez você não pode reclamar do jurado Eu posso reclamar de quem eu quiser Reclama só em mim, eu posso fazer a hora que eu quiser Reclama do jurado, reclamo da minha tia, da minha mãe Do meu vizinho, do meu cunhado, da minha mulher Que tem cheirinho de revanche Vamos ver se você consegue pensar Você sentiu o aroma da revanche Vamos ver como é que é, eu espero Sentir o cheirinho de revanche Eu senti o cheiro de um dois a zero Você falou que você tá fazendo, mas tá ligado que você se fudeu Você quer cantar de galo, mas não esquece Que foi o meu trio que venceu E você fala demais, meu mano Sabe que eu sou cabuloso Pode gritar, é legal que você ganha um round Mas o dinheiro tá aqui no meu bolso Se o dinheiro tá aí no seu bolso Vamos, passamos assim Hoje você não vai ter que reclamar Compre um jurado pra passar de mim Demorou Eu vou te batendo E eu tô na pista Batindo e você E no cantinho Tudo perdeu Não deixe pro capixaba O que é pro paulista O que é pro paulista, meu mano Sabe que nós em brasa Deixa pro capixaba O que é pro paulista Quanto nacional São Paulo tem na casa Tem um, porque o futuro eu já vi Realmente não tem nacional Mas quantos prado você viu por aí Eu vou acabar contigo agora Você ficou falando muito mais Cê tá ligado que você vai triste ir embora Eu não falei porra nenhuma no Espírito Santo Não fica metendo rima louca Sujeito homem tem que assumir o que faz Então seja sujeito homem E não põe palavra na minha boca Quando eu tava começando o primeiro verso Cê disse Que ia me amassar Que cê ia vir em paz Mas eu te coloquei no seu lugar Como vice Sabe por que seu vacinão Eu vou te falar Que cê vai fazendo acontecer Fez a carinha Vai meter marrinha Quem bateu no prado foi o Neo Nunca vai ser você Nunca vai ser você As vezes me tiraram como chacota Como idiota Mas eu não tô chorando Porque eu tenho asas Eu nasci pra voar E o que é meu eu tô buscando Ei, 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 ei Então vamos lá Eu também não tô chorando Essa porra não é surpana É pela Isabela E pela Mariana É pela Maria E pela Morgana Por toda mulher que consegue tirar o sonho da cama Eu respeito a mulher De uma que nós nasceu Mas o que vale é rima Cê não tá melhor que eu Ô minha parceira Eu entendo Só representar a atividade De todas as minas Elas tão na atividade Mas cê tá se emocionando Então calcula muito bem Tudo que você tá falando Eu calculei Foi duas e você não entendeu Então eu vou rimar Quanto foi nessa Cê se perdeu Enquanto eu vou te falar E vou rapendo Eu vou ganhar pra eu não deixar o baixo Vinha que eu pina Clube da Luluzia Vai se doi Oi, 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 oi Eu honro aqui meu cubal Mas cê até falou que cê não tinha coração Até cê pagou de pai Eu entendi aqui, irmão Mas tá tudo bem A fé de Daniel tá aqui Eu tô na cova com os leões Mas nenhum pode me atingir Demorou Só que esse que é o problema Sem maldade você fica aqui nesse dilema A meta não é te atingir É acabar com o sistema Vermes e leões E vem no mesmo ecossistema Mas eu vim da selva de pedra Cê tem que respeitar Porque nessa selva Eu sou o leão de Judá Parceiro ao pique proleta dos macacos César em missão de paz Gorila saiu da jaula E libertou soldados de paz Eu vim falar E pegar o pé E se ferrar na periferia Onde o leão de Judá Vira a hiena de Judá-areia Tá entendendo, puta? Isso tu cria Até porque nós te faz o papo periferia Olha só que eu mando na concentração Pra cê entender Olha só que essa é minha missão Eu vou rir igual a hiena Derrama o meu suor Até porque quem rir por último Sempre vai rir melhor Cê tava rimando ali com a ravena Cê veio com o papo até de predador Só que isso aqui é a cauteia de lobo E se você não entendeu a ideia E o macho alfa é quem fica Vai protegendo todo o restante da alcadeia Roz assustanha 3, 2, 1, 1 Іinceramente é o macho alfa Só que agora cê vai perder Vai embora animal da minha frente Na sua alcadeia O macho alfa não é você Calma parceiro, agora você que tá emocionado O feitista virou contra o feiticeiro Não aprendeu a contar, etário Demorou, só falta você entregar uma rima E você conseguir fazer a favor Por isso que você tá perdendo E agora eu tô te batendo, tô espancando o salvador Sério mesmo que você quer pagar de macho alfa Você tá rocando, mas você tá de brincadeira Macho alfa que fica atrás assistindo Ou é o que bate de frente e derruba uma tira inteira Tá ligado meu parceiro 3, 2, 1 Derruba a matilha inteira Isso que eu falo perante ao povo Vou derrubar a matilha inteira E vou começar com o filhote mais novo Você sabe que hoje eu te bato lá Você tá gravando na merda Você vai ganhar porque Trouxe o clube da Luluzinha Ô parceira Na humildade Na próxima vez você vem na oportunidade Eu treino porque eu rodei Todo SP Você só ganha por views Tá nem buscando celebridades Já rotei Vou falar pra você Se você não conhece Não vem julgar A queca e a natila do MDH Na plateia tá aqui Vivenciando e pode confirmar Então fica na rua Manda improvisação Você não entende Que você é mó ramelão Ela tá aqui Pra vivenciar Vou ver se é amiga Na hora que te enterrar Seu corpo já desceu Ah o meu corpo já desceu Não em prosa Você vai ser enterrado No quintal da minha casa Obrigado Jesus Cristo Me sinta abençoado Indigno de ser enterrado Em São Sagrado Você vai ser enterrado Sem brincadeira Na sua lápide Vai estar rabendo a paneleira Ah o Gaspar te degola Tu bate no pente Daqui a pouco eu faço Uma espanhola Eu acabei de te matar E eles falaram no início Eu quero batalha de sangue Só vai fazer espanhola Se seu c*** o corpo ganha Eu chego aqui Não parar a lastrar Eu chego somente para somar Mentina tá c*** Tu ficou uma semana sem sentar Você não tá entendendo A que eu mando Sem graça Não precisa entender Não porque tu nem fez coxinha Depois dessas batalhas aí Você vê que assim Tipo vai Às vezes a batalha Tá tão de igual pra igual Que alguém tem que mandar Alguma rima Antes que o outro lhe dere Por isso que eu soube Primeira que hoje Vai pra Sara Gabriele Ô louco Tudo a ver com o tema de hoje Porque a gente gosta É assim Depois da Sara Gabriele O salve vai direto Pra Evelyn Muito obrigado E o negócio aqui Agora eu vou ter que compartilhar O salve agora É do Leandro Salves Que pediu pro TH Voltar a rimar Obrigado camarada Por acreditar no talento Eu vou voltar a rimar Mas esse ainda Não é o momento Se eu pudesse fazer Um freestyle aqui Pra você Ia mandar o salve Pra gente desenvolver Uma caminhada E uma jornada Isso daqui Foi mais um vídeo Do rimas elaborado Satisfação Desculpa Eu não tá nas batalhas aí Irmão Mas em breve A gente pode voltar Com novidades Então segura aí É nóis hein Muito obrigado Pela consideração Satisfação E até